Unidep, Pato Branco e Londrina se enfrentaram no ginásio Dolivar Lavarda, confronto da quinta rodada do estadual. Um jogo direto valendo a vice-liderança da competição. As meninas de Pato Branco, embaladas com duas vitórias e invencibilidade jogando em casa, queriam mais três pontos. Já Londrina querendo voltar a vencer na competição. No primeiro tempo, um equilíbrio. Pato Branco tentava, mas faltava qualidade na parte final. Londrina também chegou, mas parou nas boas defesas da goleira Lelê. Nos minutos finais do primeiro tempo, uma pressão do Londrina. Chegou a colocar uma bola na trave na finalização de Elô. E quando tudo indicava um empate, Glória cruzou para Fernandinha, livre, fazer 1x0. Faltando seis segundos. Vantagem para as visitantes. Na volta do intervalo, Pato Branco tentou ficar mais com a posse de bola. Mas a dificuldade seguiu nas finalizações. Londrina apostava nos contra-ataques. Até que no escanteio cobrado por Dani Amorim, Bruna mandou esse foguete. No ângulo de Lelê. Um belo gol de Londrina, fazendo 2x0 no placar. O Nidepe partiu para o ataque com goleira linha. Estava difícil superar a goleira Lari. Mas quando Grace deu o passe para Kauane Pelé, ela mandou de bico e enfim conseguiu diminuir. 2x1. O gol animou as patinhas, que partiu em busca do empate. E na tabela de Kauane e Grace, cruzamento para a área, mas Duda não conseguiu mandar para o gol. Final de jogo, Unidepe 1, Londrina 2. Londrina divide o segundo lugar com o Marechal. E Pato Branco desce para o quarto lugar na tabela. E Pato Branco desce para o quarto lugar na tabela.